Meus amigos, eu estou em frente à maior universidade à distância do Brasil e aqui em Itabira. Nesse prédio que vocês estão vendo aqui, está instalada confortavelmente para você que é aluno, para você que quer estudar, para você que quer voltar a estudar, a Unicesumar. A Unicesumar é, sem dúvida nenhuma, a maior escola de ensino EAD, Ensino à Distância do Brasil. Observe você junto comigo o tamanho desse prédio. O prédio todo tomado, vários andares, várias salas, vários equipamentos, tudo pronto para você que está me ouvindo, para você que está assistindo o Heitor Bragança. E o mais bacana da Unicesumar é que você pode estudar no seu tempo, na sua hora. Você pode estudar de manhã, você pode estudar de tarde, você pode estudar de noite, você pode estudar em casa, no trabalho, viajando, passeando, do jeito que for melhor para você. A Unicesumar é aquela universidade que está em todo o Brasil, que tem nota espetacular no MEC, aprovada, licenciada com todas as autorizações. E aqui em Itabira, para você que é de Itabira ou não, você que é de Molevade, pode, Santa Maria, passa bem, as cidades aqui da região, Nova Era, sei lá de onde você for. De qualquer maneira, é, sem dúvida nenhuma, essa universidade que eu quero indicar para você. Você sabe por quê? Porque aqui eu conheço, sei do compromisso e da responsabilidade do pessoal aqui da Unicesumar. Olha, esse prédio foi preparado para você de casa. É um prédio onde você tem conforto, qualidade e o melhor, preço. Guarde esse nome. Unicesumar, escola, universidade, não é, é mais do que uma escola, é universidade de ensino à distância. A melhor do Brasil em Itabira. Unicesumar, aqui no centro da cidade e nesse prédio todo enorme, para você ir te atender da melhor maneira possível. Volte a estudar, né, forme, faça sua graduação, sua pós-graduação aqui na Unicesumar. Um abraço, tchau, tchau.